Que o Natal é uma das épocas mais coloridas do ano, a gente já sabe. Então que tal decorar a casa com uma linda toalha de lavabo, usando a Dimensional Metallic Relevo 3D da Acrylex? Eu, Verônica Silva, te convido a aprender essa toalha super simples. Vamos lá? Vamos usar uma fita crepe pra isolar a área que a gente quer pintar. Mas a gente vai isolar tanto em cima quanto embaixo, tá bom? Tira o excesso de tinta, a gente vai usar um pituá e também a porvinho, tinta pra tecido na porvinho. E vai passar em toda a lateral, como você tá vendo aí no vídeo. E como o Natal sempre pede brilho, eu vou usar a tinta pra tecido glitter nas cores amarelo e também o vermelho. Sempre com movimentos circulares pra deixar aquela cor e aquele brilho na nossa toalha. Bora agora com a Dimensional Preta. A gente sempre precisa testar antes, sacudir bem, agitar bem a embalagem. Testou, deu tudo certo? Bora trabalhar. Eu não fiz o risco antes, mas se vocês quiserem, pega um lápis, risca. E depois vai passando a Dimensional com o biquinho dela, que é próprio pra isso. Pra poder fazer o seu risco. Depois, é só abusar das cores e fazer aí todas as lâmpadas que vocês quiserem. Eu usei o verde, usei o amarelo, o azul caribe, o laranja, enfim. Usem as cores que você quiser, porque a Acrylex tem uma gama de cores gigantesca. Vamos trabalhar agora com o prata, fazendo toda a ligação entre a lâmpada e o nosso fiozinho. Hora de usar o branco metálico e agora a gente vai fazer a luz da nossa luz. Então, faremos aí a luz com o branco metálico, deixando o nosso desenho um pouquinho mais 3D. Deixa secar pra retirar a fita. E prontinho! Você vai ter uma toalha lindíssima pra presentear, pra decorar, o que você quiser. Se você gostou, é só curtir esse vídeo e compartilhar. Até a próxima! Tchau, tchau!